E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e sim os mods não tem limites, olha o tamanho desse revólver aqui ó, olha o tamanho dessa pistola Olha o tamanho dessa pistola e olha a distância que eu estou aqui do chão, é o moleque, olha aí, eita, tô sendo baleado, tô sendo baleado, que isso viado, pera aí, vamos trocar de arma Ih, eu só tenho essa, nossa eu só tenho essa, pô só tenho uma pistolinha, vou dar um jeito nisso aqui, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, a polícia tá, eita! O que aconteceu aqui? Bom, vamos revelar ele, olha só, o bebê mais bolado do mundo, olha só, olha só, olha só o jeito que o bichinho anda, ó, se liga, ó, 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 se liga, ó, 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 caralho ó, 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 ó cacete moleque negócio é o seguinte vamos fazer uns testes aqui com o bebezinho boladão e último vai ser os testes supremo o teste mais foda do planeta que vai ser lá no trem galera será que o bebezinho bolado consegue destruir o trem pelo jeito aqui ó ó ó o bebê doideira viado vamos explorar os bagulho aqui vamos ver se o ó sai sai e tá ficou rapidão com rapidão com rapidão olha isso olha isso olha isso meu deus do céu berg que isso viado ó vai travar vai travar caraca moleque tem que ser assim né mano bebê no gta porra tem que ser bolado olha só a cara dele eita porra a câmera a câmera deu beijinho no bebê caraca e bebê branquelo mano bichinho tá meio pálido né tem uma cara de mal rapaz e lá esse bebezinho que tá estranho mano então teste com o bebê de força olha só os blindadões será que ele vai conseguir passar por todos eles galera bebê aqui tem sangue no olho mano ó ó já tá com as perninhas ali liga se liga ó a gente vem aqui dá a volta e vai ó vou botar uma velocidade mais aqui vamos ver se ele passa olha só nossa nossa olha isso que isso viado que olha que ele fez com os carros mano ó caraca isso aqui é do insurgente mano e rio travou travou o bebêzinho aqui na traseira do insurgente meu deus do céu berguel caraca eu achei que ele ia estourar uns dois tá ligado só ia bater só uns dois ele rebocou geral mano então bom vou colocar aqui mais um veículo que eu considero pesadão pesadão e depois a gente vai lá no finalzinho galera tentar atropelar o trem cara vou atropelar o trem pra ver se o bebezinho boladinho aqui ele consegue ó tiver mais sugestões aí de vídeo pra mim fazer com bebezinho bolado que vocês quiserem ver aí e que for legal se for da hora eu vou trazer pra vocês aqui beleza então deixa na descrição aí que vocês gostariam de ver aqui um bebezinho ciristrão ó nossa moleque vamos lá vamos spawnar os bagulhos olha lá então os tanques de guerra já estão ali vamos pegar aquela velocidade ó eu lembro quando eu fazia os vídeos né de parar as coisas será que o bebê vai entrar nessa em ó vamos lá em bebezinho já tá com a sua velocidade sinistra que isso bolando ó ó ó ó ó não nossa mano olha isso cara que isso bolando da onde vem essa força mano da onde vem da onde vem ó ó ó pra me enviar o avião avião vai decolar vai decolar que isso tá com ti nesse aqui também esse aqui é que esse aqui é cenário em um nothing vai descolar se ele vai descolar é cercados ele não quebra, né? Opa, ó, o Boeing descendo, ó, o Boeing descendo. Ó, acelerou. Acelerou, acelerou. Que isso, cara? Ó, ele tá mandando o avião pra cima. Caraca, esse bebê é muito bolado. Olha isso, olha isso, olha isso. Vai explodir, vai explodir. Boa, voa, 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 que isso? Que isso? Olha isso. Olha isso, galera. Nossa. É, moleque, não sei não, hein? Eu acho que o trem vai ter problemas. Eu acho que o trem vai ter problemas. Então vamos lá carar o trem, né? É óbvio, né, mano? Que isso, cara? Olha isso. É doido, mano. Ó, nossa, explodiu o tanque, mano. Explodiu o tanque ou o avião? Não sei. Então tá, vamos lá no trem, galera. Tamo aqui já, hein? Ó, tô ouvindo ele, hein? Tô ouvindo ele. Se liga, ele tá vindo, ele tá vindo. Olha só essa cena, mano. Olha essa cena. Vai, vamos acelerar pra frente do trem. Vamos acelerar. Vai, 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 vai. Nossa. Que isso, velho? Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o... Nossa, mano. Regaçou o trem, galera. Isso aqui é o trem do jogo, mano. Olha lá, cara. Olha lá por onde ele foi parar. Aquele famoso que não para, que não sei o quê. Para o cacete, rapaz. Caraca, moleque. Caraca. Mano, o bebezinho regaçou o trem. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente acha... Nossa, velho. Vamos andar aqui na linha do trem pra ver se aparece outro. Às vezes sempre aparece. Caraca, o bichinho pega uma velocidade, mano. Olha isso. Tá parecendo a velocidade do flash, mano. Cadê outro? Não tem outro, não? Tem que esperar esse pau lá que eu estourei o trem, mano. Ó, vou voltar pra lá. Pera aí. É, eu vou ter que voltar pra lá, galera. Porque como eu destruí o trem... Tem que esperar um pouquinho aí pra eles voltarem, né? Porque eles não, né? Não tem trem, não. Destruí o trem, mano. Destruí o trem. Que porra é essa, bicho? Então vamos lá. Vamos esperar outro. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Dessa vez... Eu vou ficar parado. Olha a cena. Olha essa cena, cara. Cruel. E deprimente. Vem, trem. Vem, trem. Vem, trem. Caraca, olha o bebê. Olha o bebê. Vai, vai, vai. Oh! É o quê? Caralho, mano. Caraca, mano. Que noileira. Galera, se vocês quiserem ver mais vídeos com o bebezinho aí, como eu disse, sugere aí. Fica à vontade. Quem sabe a gente traz, sim, novamente ele aqui no canal, beleza? Caraca, o bebê é muito bolado. Ah, e outra coisa que eu queria falar com vocês também. Mano, para de levar GTA tão a sério assim, mano. Tem muita gente que leva GTA muito a sério, cara. O cara parece que faz o jogo da vida dele, mano. Para de levar GTA um pouco a sério. Os mods, galera. É uma parada que veio para acrescentar, mano. Não veio para atirar, não veio para nada. Veio para acrescentar, beleza? Então, só esse recadinho que eu queria dar para vocês aí. Porque tem uns caras que viram no meu comentário, mano. Parece que você está mexendo com a vida do cara, mano. GTA é um jogo, galera. Não leva tão a sério não, beleza? Então é isso aí, galera. Por isso que eu estou com o bebezinho bolado aqui, ó. Ó, 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 ó. Bebezinho doideiro aqui, ó. Nossa, ele está correndo muito. Ele está correndo muito. Espera aí. Vamos para a rua, vamos para a rua. Ó, ó. Onde estão os carros? Nossa, nossa. Olha isso, cara. Está parecendo... Está parecendo carro rampa, está ligado? Será que pega mais velocidade? Nossa, que isso? Que isso? Bugou, bugou. Que isso, cara? Olha isso. Bugou. Bugou. Olha o bebezinho doideira, viado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Dostou nos favoritos. Se inscreve no canal. E não leva o GTA tão a sério se não, tá, galera? É um joguinho e é nóis. Tamo junto. Fui!